Fala galera, Renato na área Beleza, sejam bem-vindos a mais um vídeo de viagem E hoje galera é o seguinte, mano Eu estou indo pra Gramado Que é lá no Rio Grande do Sul, tá ligado? E eu vou fazer um rolê com a minha família dessa vez, tá ligado? Eu vou explicar pra vocês certinho toda essa viagem A gente alugou uma van enorme E agora eu vou despedir dos meus amigos Porque eu vou ficar uma semana fora E mano, vai ser a viagem, tomara, mais louca da minha vida Bom, tá quase todos os meus amigos aqui Então eu vou despedir de vocês Estou indo tirar um tempinho com a minha família Tchau, Thiagão Uma semana eu tenho Renato ganho aqui Você está de férias, amigo? Eu estou? Tá Não, mas eu voltei agora Tchau galera, agora eu vou tirar um tempinho com a minha família Falou Tchau galera, tchau Tchau Tchau, tchau, tchau Falou, falou Falou galera Olha tá a mão da van que nós pegou Vou deixar já minha água aqui Mano, olha isso aqui galera A gente vai se acomodar aqui Já já a gente grava, mano Bom galera, a van já está em movimento Mãezona já está aqui Já estou aqui Uhul Com o filhinho dela A van é tão grande, mano Ai meu Deus Tá sobrando espada A van é tão grande Meu Deus do céu, é É É Que tem até cama, moleque Então a Dani já está aqui O Gui já vai estar aqui É pro caminhão do pai É verdade E a gente está indo para Gramado Mais ou menos, galera Mil km de Londrina A gente mora no Paraná Mil cento e cinquenta São mil km E está indo também, né mano Ih Com meu paizão Oi O Marcos também é um motorista nosso aí Já rodou mil km num dia, Marcos? Opa, já Já rodou mil km num dia Meu pai falava que na época de caminhoneiro Ele rodava isso por dia também Ali é fera, ali é fera Será que é verdade? É verdade Será, pai? Você rodava quantos por dia? Mil, mil cento e cinquenta De carreta? É, depende do trecho, né É do lugar Mas rodava, suave Então galera, estou indo com a minha família para Gramado É... Meu Deus do céu Estou ficando É família É de intruso Por quê? É, sou pai da família também Nossa Quanto tempo... Quanto tempo juntos? Já não se tornando na família? Como assim, Renan? Está tendo boatos na minha casa e aí do nada você está aqui na van? Não, eu estou aqui porque... É só boatos Eu quero viajar junto Eu espero que seja só isso Entendi Galera, o Renan veio junto também Porque como é um rolê bem... É um rolê bem de família, assim, bem de família mesmo E o Renan, ele estava de boa, estava tranquilão lá Ele quis ir também Bem trusão, né? Bem truso, né? Mas está sendo bem-vindo Infelizmente não dá pra vir todos os meninos Até porque é um rolê de paz aqui Os meninos não tem paz É um rolê de paz Mano, 1.100 km de van, mano Cara, é... Caramba, o Pico do Paraná foi 500 e pouco, né? Já, já foi cansativo E aqui é tipo um dobro Enfim E galera, essa viaja de família é justamente pra isso Pra mim Pra mim dar uma acalmada, tá ligado? Eu estou vindo num ritmo aí de 5 anos Vídeo todo dia Postando dois por dia Estou vindo num ritmo muito insano Então eu estou precisando num momento de calma, tá ligado? Porque a gente vai lançar a nova casa Então, mano, eu estou precisando dar uma relaxada, tá ligado? Dar uma... A mente dá uma esfriada Pra gente dar um gás na casa nova Então, mano... É... Ah, viagem em família é tudo de bom, né, mano? É, tudo de bom E a verdade é que, assim Faz muito tempo que eu não viajo com a minha família, tá ligado? Só com a minha família Eu viajo bastante com meus amigos, meus amigos Mas hoje... Mas hoje eu reservei esse tempo só pra minha família e pra um intruso, tá ligado? Então, mano, vamos pra Gramado São 1.100 km, hein? Mano, é... Vai ter história pra contar nesse caminho, tá ligado? E é isso, mano Algumas Tá feliz, mano? Que mais, eu vou conhecer o que é frio A minha mãe... Mano, Gramado, você tá ligado, né? Gramado é um sonho É uma das cidades turísticas do Brasil mais comentada, tá ligado? Top, hein? Tá feliz, mãe? Ah, eu tô Ó, aqui ó, tá falando que tá 26 graus Lá em Gramado tá falando que tá 18 Ué! Nossa, tá friozinho Parece que eu não trouxe blusa dentro de frio, então? Eu vi safari Diz que lá até neva, galera E Gramado, galera, pra quem não conhece, é uma cidade turística Cheio de coisas pra fazer Tem bagulho de neve artificial pra gente esquiar Tem mini cidade Tem a rua coberta Que tem cheio de barca, eu vi num vídeo Sim, lá vai também Ai, é um rolê pra acalmar os nervos Pra dar um... Né, mano? Pra dar uma aliviada na maré E depois a gente voltar com tudo Então, mano, simbora pra Gramado Já deixa o seu likezão Que essa vai ser a viagem em família Em um, dois, três e... Um... 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 Um 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 A Um Am Bom galera, chegamos em gramado Aí pra vocês, só foi um videoclipe Mas pra gente aqui Foi 1100 quilômetros É muita coisa Chegamos agora aqui na pousada que a gente vai ficar E mano, vamos dar uma despreguiçada E olha aí galera, é essa pousada Que a gente escolheu pra ficar Porque ela é mais assim, parte da natureza Tá ligado? E mano, que vanzona Que a gente, nossa, eu vim dormindo Eu vim gostoso Essa vez acertou na van Acertei, mano, sempre pega uma van meio pequena Pra 18 pessoas dessa vez Eu acertei, então mano, a gente vai ficar aqui nessa pousadona A gente vai ver se já liberou os quartos E aonde já é onde o Gui tá, mano? Vai lá, mano Sai daí, ô Essa viagem foi diferente do que a gente já fez, né? É, em família, pode descansar, né mano? Mas tipo, nós geralmente vai só em balneário, né? E aqui é outro É, nós saiu daquela parada Só o balneário, só o balneário com o Muriú E demos uma mudadinha aí, mano Viemos agora pra Gramado Ó, pra ver ali, ó Hotel e Spa Gramado E aí, vamos conhecer nosso quarto Vamos conhecer um pouco sobre nossa hospedagem E depois a gente tem que ir lá pra Gramado, né? Que a gente tá do ladinho aqui Pra conhecer a cidade Bonito, né? Gostou, Dani? Gostei Então bora, bora ver nossos quartos Bom, já entramos Vamos ver o quarto da minha irmã Mas pegou bagulho louco aqui, filho Pousadona é um monstro Legal, né? Tipo, tem temática da região aqui, né? Acho que é o quarto da... Do meus irmãos Vista, vista Oi, mano Nossa, que medo Ai, que medo, mano Olha aí, galera Essa é a vista que a gente vai descansar por uma semana Olha lá, tô vendo já uma hidromassagem lá, hein, Renan? Ai, quero ir lá Ui, gostoso É, daqui a pouco Daqui a pouco a gente já vai lá, mano Vamos conhecer nosso quarto, amor? Vamos, meu amor, bebê Vamos Ai, bebê, esse aqui é nosso quarto Esse aqui é nosso quarto Cheiroso, hein? Acho que alguém tomou banho lá E foi Olha lá, ó Galera, esse aqui é nosso quarto Então, esse aqui, mano A gente pegou, tipo, uma pousada De frente pra natureza, tá ligado? Pra gente ficar olhando mesmo o verde Respirar o ar puro, né, Renan? Vamos dar uma descansada, né? É, tudo diferente do que a gente já fez até hoje E daqui a pouco, né, vai lá, ó Lá naquela hidromassagem, né? Vai ver as piscinas Vamos tentar marcar pra daqui a pouco já Então, vamos arrumar nossas coisinhas aqui Onde é que não vai ficar Vamos ver se a gente almoça também, ó Que é o final do almoço Ai, né Sai, sai Sai, sai Agora eu vou te usar Sai daí, eu vou pagar a mão Sai Já recebamos bronca já Bom, agora eu e o Renan A gente vai dar uma descobrida aqui Da pousada que a gente tá Tem bastante É, uma exploração, né, mano Tem vários andares Tem elevador? Tem, tem elevador Sério? A gente já vai nele já Aqui é tipo uma sala comum Onde todo mundo vai A gente já agendou piscina E eu também agendei academia Que, mano, eu não vou deixar de treinar aqui, né? Vamos almoçar? Vamos lá no quinto pra ver O que que tem lá? Ai, meu Deus Que louco, né, mano? Tá subindo, tá subindo, galera Olha que legal, mano Nossa Ele não sabe o que tem lá no quinto andar Mas a gente só vai pra... Só pra ver mesmo Olha, vai ficando mal, tem Meu amigo do céu Deve ter uma sala aqui também É, só uma salinha mesmo Ah, aqui tem um negócio pra tirar foto Eu e o Renan E olha aí, mano Que vista, né? Nossa, dá até um vertigem aqui, velho Nossa, é alto, Renan do céu É alto, né? Lá tem um buraco Tem um riozinho quase aqui perto É, dá pra ver um barante de cachoeira aqui, ó Bonita aqui Olha aí, ó Lindo, cara Mas eu quero comer Quero comer Essa vista Onde que é o pé? É, acho que é Pé de piscina Restaurante Nossa, tá piando Nossa, eu sei tocar em Renan É por aqui Eu vi vozes Nossa, vocês estão muito chique, mano Cara, tá morrendo de fome Caralho É, senta do lado da minha irmã ali Senta aqui Senta aqui Senta aqui Ai, Ana, vai Eu vou tomar um vinho hoje Comer Correr Olhando Pra natureza Ali tem um piano, mano Eu até dei um tocadinho Nunca tinha visto um piano de perto, mano Nossa, isso não tinha Vamos comer Vamos ver o que eu vou pedir aqui Aí, ó Chegou Vem, Tio Radar Chegou Nossa Ai, meu Deus do céu A inveja grita alto Olha aqui, a mãe Olha aqui Olha aí, galera Nosso almoço Chique Com a natureza Mãezona também Comendo Só os dois que não, né Bora, depois de comer Bora Um Agora a gente vai trocar de roupa E a gente vai pra piscina, moleque Ai, meu Deus, se tá assim Não dá muito bom, né Ele falou que a piscina é meio aquecida ainda Nossa Delícia Depois eu vou tomar o café da tarde? Também Acabou de comer, já acabou de comer Já comendo no ovo Sim Comendo na piscina aquecida Com comida aqui Já cozido Já Só delícia Nossa Já rola Bom, o Renan tava aqui no banheiro agora Ele tá lavando a boca dele Caramba Que é conteúdo 100% Ele tava lavando a boca Porque ele tava aqui, né, galera Por que sabe que ele tava lavando a boca? Do que eu acabei de comer? Não É, por que? Minha mãe tá aqui Galera, já estamos com roupinha, ó Roupinha é meio que de piscina Não trouxe regata Então, mano, vamos pra piscina agora aproveitar E às 5 horas eu treino, mano Piscina aquecida 5 horas eu treino, academia, pai Então vamos lá conhecer a área das piscinas Ai, com Deus Ai, com Deus Nossa Nossa, veio a piscina ali Nossa Nossa, mentira, véi Nossa, que piscinão, mano Nossa Primeira piscina ou hidromassagem, Renan? É, vou na piscina Piscina? É Então, vai, eu vou filmar você pulando Mãe, eu tô rico É gostoso, Renan A mãe nunca fez isso, né? Nunca Então, vai Moeou tudo a câmera Ó, cara, eu É fundo, né? Quente Que boa, boa Vai, Renan A da lente Nossa Quentinha, mãe do céu É, vou entrar, mas tô gravando Nossa, quentinha, mano Não, o cérebro meia afundante Tipo, eu de pé fico aqui Apesar que eu não sou tão alto, né? Eu tenho 1,80 Onde bate, né? Mano, agora vai descer todo mundo Agora a gente vai aproveitar um pouco A piscina depois do almoço Vamos, mãe? E daqui a pouco a gente vai ali pro Para a área da hidromassagem, mano Nossa, que delícia, né? Que boa, mano Ih Ela ficou quase uma hora dentro da piscina Nossa, que tá frio Tá na hora de experimentar O spazinho Nossa Eu acho que é quente, mano Quentinha, mano Ai, meu Deus Na casa nova tem uma dessas? Quero vir mais vezes Nossa, tem umas voltas, mano Tem na casa nova? Tem? Tem Parece que eu peguei um lugar Que não tá sendo um lado Vem aqui nesse, então Aqui nesse aqui Tá saindo forte, viu? É, não é só ligar? Pera aí Como que liga isso aqui, meu Deus? Acho que é lá que sai Não tá saindo ou não? Não Vem aqui nesse aqui, então Nossa, aqui, ó Esse aqui você não sabe usar Isso aqui, mano Esse aqui não é uma coisa Nossa, galera Uau, uma cama Ó, o Gui chegou Vou entrar Nossa, que delícia Agora sim Nossa Tem um jato bem verde Direto no meu rego Isso aí, mano Ó Essa aqui é a nossa pousada de gramado, galera Ainda vai ficar durante uma semana aqui, Renan Todo dia um pouquinho de piscina Gostoso demais Vida boa Que nem eu falei, mano A gente precisa dar um Uma pausada, tá ligado? Uma Elementada na cabeça Alinhada, né? É, dá uma alinhada no crânio Porque a casa nova vai precisar de todo o gás possível, tá ligado? Raipar o bagulho Ah, e é isso, mano Vamos aproveitar agora Que, mano A viagem tá apenas começando, moleque Acabamos de sair ali Acabamos de receber informações Que tá uma jacuzzi maior que essa É, filho Ele vai entrando ali Mãe Será? Azuleta Entrou o like Não, não é Vem no bar É Vai lá, vai lá, vai lá Mentira, vai, entra lá Mentira, eu não quiser 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 Mentira, é sério? Nossa, eu furou o caralho Ai, mano Nossa Olha, mãe, desconfiei de você Agora, minha equipe ficou quietinha Nossa Nossa E ela tá morrendo nois Olha, mãe, o meu nome é que Chamou o futebol Falei, você não quis acreditar em mim Isso aí é sal na vida Ah, não, o sal não é o outro Tá quente pra caralho É, 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 tá quente pra caralho Ué Ô, Rê, você ia ficar nessa? Acho que vem os Black Knight nas costas Ah, que feliz Top, né, Rê? Olha, eu fui avisar eles Eles não acreditaram em mim Eu vou pra outra lá, melhor Vai lá, cara Tô me sentindo só Você vai levar um choque Vai, tá ligando Nossa, tá quentinho Furou Vocês não quer mais lá fora? Não Aqui eu procurei Ó, o respeito Eu e o meu velho lá tô triste lá fora Nossa, tô com a roupa aqui Tô até pra lá Nossa Então é isso Ah, vou curtir agora aqui, galera Bom, galera Já anoiteceu Ó, tem até barulho de grilos Eu vou aproveitar o horário, mano A gente deu uma descansada E eu vou treinar Renan Vou treinar Treinar o quê? Treinar a academia Ah, não Por que não? Vamos pra descansar Os caras tudo mortos, mano Olha, eu vou treinar, então Bora Só pra aproveitar pra pegar a escada Dá uma movimentada Aqui, ó Academia Aí, moleque Academia só nossa Vou agora fazer o primeiro mais terinho Um cardiozinho Um treininho de leve Então, editor Faz um videoclipe aí Bora Manter o físico em dia E daqui a pouco Acho que a gente vai Vai jantar E acho que a gente vai ser pra cidade Não sei Vamos ver Então, bora tem nada Bom, a parte aeróbica foi feita É a que a gente chegou aí, mano Vamos treinar? Tá bom Então, bora Prontinho, galera Quarenta minutos de treino Deu nem pra suar Foi suave Mas... Vamos ver o que eu quero Tá, mas dá pra pegar Vamos expulsa Paísão já tão aqui, ó Jantando Tchau, filho Tomando suquinho Bora Também quero, filho Bora comer também Prontinho, galera O que a gente vai fazer agora, mano? Agora a gente vai sair de noite Agora pro Gramado Conhecer Gramado E, mano, bora numa pizzaria Bora conhecer as ruas Então... Tá na hora de conhecer Vai ser de noite, né, mano? É, não quero amanhã Vou acordar cedo Lá pelas 11 horas da manhã Isso aí, conhecer a cidade, mano Também, mano Mas vamos já dar uma palhinha hoje de manhãzinha Que comece o turismo Tchau, tchau, tchau Bom dia, galera Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia pra todo mundo Bom, acordamos com essa vista Incrível Já acordamos Já tomamos café da manhã Agora a gente tá se preparando Que a gente vai Mano, fazer nosso primeiro passeio aqui Em Gramado A gente ainda tá A gente ainda tá decidindo Onde que a gente vai Mas, mano Simbora que a gente arrumou as coisas Mano, tem muita coisa pra fazer nessa cidade É por isso que a gente fica indeciso Então, simbora Que o dia tá apenas começando Bom, já tá todo mundo na van Preparado pra fazer o primeiro passeio, né? Então vamos Renan, acho que o primeiro passeio nosso tem que ser na ponte suspendida lá Mano, é o lugar que a gente começou a pesquisar E sair, a primeira coisa era ponte com vidro Então vamos lá Então vamos Vamos embora Aí, ó Primeira visitação Essa igreja Que gigante Nossa Meu Deus do céu Que bonita, né, mano? Enorme Minha mãe vai assistir esse vídeo e falar assim Meu Deus Meu filho é religioso Bonita, hein, mano? Nossa, enorme Enorme Diz que eu sei que a igreja vai ser da 1900 Ah, vai bolinha Por aí, mano Olha aí, que legal Os turistas Olha aí, mano Você é louco Vamos lá, vamos lá Aí, galera Isso aqui é um dos pontos turísticos aqui de Canela e Gramado Que é meio que tudo junto Que bagulho grande, mano Você tá doido, velho Ui, ó Diz que a noite tem umas luzes bonitas A noite Nossa E o bagulho foi construído de pedra mesmo É isso, mano Uns blocão, né? Olha aí, mano Tamanho disso Vamos tirar umas fotos aí dela Ela é gigante Vamos tirar algumas fotos, tá ligado? E depois Vamos ver se dá pra entrar lá dentro e conhecer Olha isso aqui por dentro, gente Pensa numa igreja gigante, mano Cheio de detalhes Cheio de coisas que eu nunca nem tinha visto, tá ligado? Olha isso Uns estátuas, tá ligado? Cara, que lugar de paz, viu? Vamos ver se a gente consegue subir lá em cima Não sei se tem como Nós estamos subindo Pra chegar lá no topo da igreja, ó Bora Olha aí, gente, ó Estamos no topo aqui da igreja E olha os sinos aqui originais Aqueles sinos aí, mano Tá de bater nisso Os originals mesmo, hein? Olha aí Legal, né? Nossa, ali Deve ser não Tem tudo elétrico, né? Você tem esse mecanismo aí Que louco, hein? Bom, galera Não vou ficar aprofundando em todos os passeios, tá ligado? Vou filmando uma coisa de cada um Vou curtir também Porque a viagem é mais pra curtir do que pra gravar mesmo Vou filmando cada passeio Esse aqui é só o primeiro, mano Vamos pro próximo Bom, galera A gente agora viemos aqui no Sky Glass Aquele bagulho ali, ó É tipo um ponto de suspensa Um bagulho gigante Bom, tá aparecendo umas imagens aí pra vocês da internet, né, mano? Eu entrei ali Eu passei lá no meio Deu muito medo Porém, mano Não pode ir com o celular lá Não pode filmar, tá ligado? Então, mano Eu não consegui filmar nada lá Não consegui levar nada O meu irmão foi até nesse bagulho aqui que chama... Eu fui junto, né? Abusado Você foi junto? Eu não tive coragem Eu tinha foto melhor Não, eu não tive coragem, não Não tive coragem Irmão, né? E, mano, o Renan filmou no abusado, tá ligado? Olha aí, mano Olha como o bagulho é alto, olha aí Nossa, obrigado, meu Deus Tá bom Bora aqui, bora Tem que gritar, gente Tem que gritar como é que é alto aqui Olha aqui, mano Olha isso, mano Olha isso, mano Que altura do cacete, mano Vai pra bosta Eu vou mandar rima aqui, vai Tá ligado, meu parceiro Olha isso aqui, mano Deixa eu virar aqui Olha aqui Olha isso aqui, mano O cara tá muito alto, mano Tá bom Tá bom Seguinte, eu vou mandando improvisador Eu vou falando aqui Eu tô na beira de penhada Eu não vou dar essa take pra você não, viu? Não vou dar essa take pra você que eu tô correndo o vídeo aqui, ó É, de seu canal O cara tá ligado Olha isso aqui, mano Oi, mano O paredão ali, ó Foi alto Vamos ligar aqui a cara Pra quem tem medo, mano De altura que não é lugar não, viu? Vocês viram aí, galera? É muito alto agora, mano Vamos almoçar? 50 é uma take Vamos? Vamos almoçar? Bora Mas a gente veio aqui agora no portal de gramado, tá ligado? Que a entrada de gramado até agora eu não tinha visto essa entrada Porque eu acho que eu vim de outro lado, tá ligado? Eu vim pro... Acho que eu vim pro Canela Sei lá pra onde que eu vim Mas aí, ó Esse aqui é o portal A gente tirou várias fotinhas agora Porém, né? Deu um azar, galera Vou te falar o azar que nós deu agora Mas é só com nós Cadê o frio? É só com... Não, não é isso Você não soube o azar? O quê? Bandeira? Preta? É Seguinte Nós tá nos nossos últimos dias de férias, certo? Nos últimos dias de viagem E o que que nós fez? A gente falou assim, ó No início da viagem A gente vai visitar os lugares mais comuns, assim Os lugares que a gente fica olhando e vê E o que que a gente fez nessa viagem, ligado? A gente... Quando a gente chegou A gente visitou, tipo, alguns lugares perto do nosso hotel A gente foi assim A gente saía de van E tudo que a gente olhava, a gente visitava Porém, a gente tinha algumas coisas que a gente queria muito visitar, tá ligado? Aqui Que era... Como que era o nome lá, Renan? Snowland 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 A gente ia daí no parque... Floribau Floribau Terra Mágica Tá, mãe, mas tem aquele outro parque lá e a Pei lá Como que é o nome? Alpen Park Alpen Park Ah, tipo assim, eram umas quatro atrações turísticas que a gente ia hoje Porém, hoje aqui em Gramado deu bandeira preta, mano Por causa da pandemia O que é bandeira preta? Tudo fecha Nada abre E tudo só vai abrir semana que vem Ou seja, mano Acabou as nossas férias Acabou, acabou, acabou tudo Ó, vocês têm noção Que os lugares mais top de Gramado Fechou 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 Oxi É, mano Não, tem que fazer outra viagem Se eles vieram para Gramado, foram para o Baguio de Neve Não Aí eles vão falar Mas como assim? Não Não, não foi Então você não foi para Gramado Tá certo? Mano, nos lugares mais top Todo mundo vem No baguio de neve Vem nos parques Nós não foi, mano Tipo, na pior parte da aglomeração Que é na época do inverno Tá aberto, né? Agora que nós... Tá só nós aqui Fechou Verdade É, mano, quase não tem turista aqui em Gramado. A gente veio numa época, realmente, baixa temporada. A gente até prefere assim, tá ligado? A gente prefere vir com menos pessoas mesmo pra viajar. Não é tudo lotado, tá ligado? É mais tranquilo pra passear. E hoje declarou bandeira preta. E a gente ia embora amanhã. A gente vai embora amanhã, tá ligado? Então, galera, fodeu, mano. Agora a gente vai ver o que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer da vida agora. Porque os babus mais top fechou, tá ligado? Ai, mano, eu vou ter que voltar aqui. Eu vou voltar pra Gramado só pra ir pra esses lugares, mano. Mas enfim, vamos ver. Não, né, vai ter que voltar. Foi na volta com os moleques, né, mano? É, isso é verdade. O importante foi nós descansar. Foi bom esses dias aqui, velho, seu. Eu quero mais. Ah, mano, eu não acredito que eu dei o bandeira preta, mano. Nossa, é só com nós. Tá ligado que tudo fechou? Tudo, tudo, tudo. Mas é isso, mano. A gente vai ver o que a gente vai fazer aqui. E é isso. Ó, gente, agora viemos aqui no Lavo Negro. Que era aqui do lado do portal. Agora a gente vai ver se a gente anda nesses pedalinhos aqui, tá ligado? Pelo menos aqui tá aberto. Olha só que louco, galera. Já pegamos aqui o ingresso. Agora a gente vai escolher o pato que a gente vai. E é isso, mano. Vai eu e meu pai. E esse aqui é o Laguzão, tá ligado? É um lago bem conhecido aqui em Gramado. É um lago bem... Todos os turistas vêm, tá ligado? Então a gente tinha que vir turistar aqui também. Pronto, meu pai já foi. Agora eu. Vou pegar o peixe. Pronto. Fala. Pedalinho, né? Pode? Pode. Vamos. Ai, meu Deus. Vai, pai. Ajuda aí. Pronto, galera. Agora a gente está aqui na... Estamos aqui agora no pedalinho. Vamos conhecer agora o... O Lago Negro. Não sei. Aí, ó. Nosso patão aqui, moleque. Ué, pai. Não quer ir pra lá, não. Ah, entendeu. Aí, mano. Coisa linda, velho. Não vai pedalar, não? Tá meio torto o nosso barco aqui. Vamos conhecer. Tá igual a gente. Tá equilibrado. Vamos conhecer tudo aqui agora. Olha o Gui lá. Ô, Gui! Olha o Gui lá, ó. São lindos e pressão, ué? Acho que o Lago Negro é leve, né? Vamos passar um racha? Vamos passar um racha, né? Vamos? Ai, gente, ó. Paramos aqui um pouco, ó. Ali da minha mãezinha, ó. O tamanho do peixe aqui. Isso? Tô, pico aqui, galera. Vou pescar. Vamos descer, vamos descer. O tamanho do peixe que vai dar a gente, mano. Ó, minha mãe tá ali, ó. Minha mãe, minha irmã. Tem o Renan lá, ó. Que legal, mano. Um negócio legal pra você vir aqui em gramado e fazer, tá ligado? Lago Negro. Gostei. Ó o patinho, ó. Aí, ó. Cisnão, fi. Bom, galera, depois daquele parque, a gente veio aqui nesse Museu Egípcio, tá ligado? Eu fiz questão de parar aqui, mano. Porque pra quem não sabe, mano, eu tenho um sonho de ir pro Egito, tá ligado? Eu tenho um sonho mesmo de ver aspirante, ver tudo. Eu só falo de eu encontrar algum louco pra ir comigo, porque, mano, eu iria tipo mês que vem. Olha aqui, mano. Eu, tipo, piro, tá ligado? Na cultura egípcia, velho. Eu acho muito massa, velho. Eu não entendo nada, mas eu acho muito louco, ó. Olha aí, ó. Vamos ver o que tem lá. Será que tem uma ou não os bagulhos? Não sei. Vamos ver. Vamos lá? Vai. Vai, velho. Ai, que louco, mano. Deve ter uns bagulhos aqui, tá ligado? Tipo, da época. Que louco, mano. E lá, mano, diz que ela é egípcia. Tipo, isso aqui foi feito recentemente. Mas diz que lá é uns bagulhos de 5 mil anos atrás, velho, que tinha isso aí, velho. Adanes. Como é o nome desses momentos? Ah, não conheço, mano. Já estamos entrando. Meu Deus, quanta coisa. Ai, que medo. Nossa, cara, tem muita coisa. Tem até uma torre lá no meio, mano. Tem quê? Conheço a pessoa aqui, hein? Quem? Tem esse aqui. Nossa. Caramba, mano. Ih, tem até uma sala aqui do Faraó. Que louco, galera. Acho que não, né? As tumbas, tá ligado? Será que as tumbas realmente é desse tamanho assim, mano? Será? Caramba, mano. Mano, eu vou dar uma estudada aqui. Eu vou filmar o que eu acho mais legal pra vocês, demorou? Agora a gente vai entrar dentro dessa pirâmide. Olha aí, galera. Tem várias coisas. Tem, tipo, umas mumas aqui, tá ligado? Mas eu acho que é tudo, tipo, como posso falar? Artificial, tá ligado? Ó, tem uns bagulho aqui que eu acho que não é real. Não é peças originais, tá ligado? Ó, tem outra muma aqui, ó. Mas calma, galera. Não é uma pessoa, tá ligado? É tudo artificial. Creio eu, tá ligado? Só falta eu não ser. Olha lá, que louco, mano. Que dá pra não conhecer um pouco da história da parada, né, mano? É muito rico em detalhes, é muita... Mas eu queria ir pro Egito mesmo, ver todas as paradas real lá. E, mano, eu acho que é uma viagem... Ó, esse ano ainda é essa viagem, Renan. Tô falando sério, pra Egito, mano. Vamos? Sem zoeira mesmo, não. Eu quero fazer um rolê sagrado desse jeito, mano. Os Estados Unidos. Também, mas é Egito, mano. Eu toca... Ó, o Egito toca mais no meu coração do que os Estados Unidos, mano. Porque no Egito, tipo... Ver as múmia de verdade, ver, tipo, as pirâmides, tá ligado? Entrar lá dentro, fazer os rolê mais top que tem lá. Ver a história, né? Tudo, mano. E bastante pra ter um passeio de balão lá, que eu já vi na internet. Nossa, tudo... Mano, fazer todos os rolê, tá ligado? E é isso, mano. Tô vendo todos os detalhes. É que não sei identificar o que é real e o que não é, tá ligado? O que é, tipo... Como posso falar... Pra representar, né? É, eu acho que é tudo pra representar, mas parece peças reais, mano. Mas é top, velho. Olha aí, ó. Tem muita coisa. Bom, galera, já é outro dia, né, mano? A gente onde ficou... A gente visitou várias outras paradas, tá ligado? Mas teve algumas coisas que eu nem filmei. Enfim, a gente foi pro hotel, pra piscininha, né? Foi pro top, né? Ficamos um tempo lá na piscininha. Agora a gente veio aqui na Supercarros, mano. Então vamos ver como é lá dentro na Supercarros. Ver os carros que tem. Não, mas tem os Supercarros, né? Ah, mas você já tem vários? Ué, quero ver. Quem sabe o meu próximo carro esteja aí dentro. Tem as Lamborghini também. Olha aqui, ó. É uma igual essa aqui, ó. Igual essa. Eu não sei se isso aqui é 430. Eu não sei. Uma dessas, vocês sabem, que eu já tenho, né, mano? Essa caminha é uma branca. Só que essa aqui eu acho que é uma 2.7. A minha é 3.4, mano. Muda algumas coisas no interior. É. Cadê? Olha aqui, ó. 2.7. A minha é uma 3.4, tá ligado? Muda motor e umas coisas dentro, né, pai? É. É até massa depois a gente dá uma olhada lá dentro pra você ver o que muda. Quer ver? A minha, galera, vocês sabem que tem um reloginho bem ali no meio, ó. Ó, essa já não tem, tá ligado? Olha lá, ó. Não tem um reloginho, essas coisinhas. Mas se fosse pra mim comprar uma Porsche hoje, eu compraria uma 10, se não igual a minha, tá ligado? É mais barata e, mano, é o mesmo carro. Tem também aí, ó, Corvette. Já tive um nos Estados Unidos. É... Corvette... Hã? Eu me apaixonei nisso. Nesse quê? Eu tive um desses nos Estados Unidos, Dani. Eu tenho dois, né? Nossa, mano, gostei da loja daqui. Nunca vi tanto carro legal assim. Vem, Dani, vem comigo, vem comigo. Camaro, Léo, tem um igualzinho aqui. Ele... Maserade. Esse Audi também é S6, nervoso. Não, Dani, que é um M4, né? E uma Ferrari lá na Califórnia, que eu andei lá no supercarro do Beto Carreiro, mano. Muito máscara. Não sei, vou escolher agora se eu vou andar em alguma. Gostei dessa plotagem aqui, mano. Ai, meu Deus. Olha que coisa linda, mano. Eu trago as coisas na vez. Hum, não sei, hein? Não tem no Brasil. Não tem, tem. Lamborghini. Olha aí, galera, mano. A gente conseguiu descolar um rolê aqui de macerate roxa. Bagulho... Não sei se vocês conhecem a macerate, mas é um bagulho de Ferrari, tá ligado? É a mesma montadora, motor, tipo isso? Tudo isso? O motor é o mesmo. Nossa. Ela é um motor V8. É um 4.7 litros. Ela tem 441 cavalos, tração traseira e um curva automático. Então vamos dar um rolê. Quem encheu muito meu saco pra andar foi minha mãe. Então, mano, eu vou levar minha mãe e minha irmã pra dar um rolê nessa macerate. Mano, você pode escolher qualquer carro aqui pra sair pra rua. Mas a gente escolheu a macerate. Você não queria, mãe? Não, queria. Então vamos, vamos, que a gente tá em família, bora. Olha os detalhes desse carro, galera. Você sabia que é a mesma coisa que Ferrari, né? É. É tipo... Olha lá, gente. Você tem a loja, é caro. Olha aí, ó. Olha os detalhes, mano. Você tem a loja, é uma característica dela. Nossa, devagar. Olha isso. É, eu tô devagar aqui, eu tô com segurança. Vai dirigir a ele, eu só. Vamos fazer uma companhia. Ai, meu Deus. Olha aí, ó. Tchau, pai, tchau. Eu não sei nem onde morro, sim. Tchau, tchau. Não, então deixa eu sair, que eu vi. Olha. Olha, barulhão. Ô, barulhão. Aí, aí você vai pra rua, ele vai levar a gente até um ponto de encontro, depois a gente vai levar a esquiguia. Olha só que louco, mano. Nossa, tem um solzão mesmo, de característica, mano. Pois é, linda, mano. Esse V8, ué. É difícil. E é isso, mano. Tão passando pro Gramado, pro Canela, tudo meio junto aqui. Tem muita coisa aqui pra fazer. Eu tô impressionado com essa cidade, mano. Quase 136 parques sulísticos, Gramado e Canela aí. Mano, não tem como ir em tudo em uma semana, tá, galera? É muito difícil, cara. Gostoso? Aí, galera, agora a gente troca, agora é eu, que eu vou dar um rolê. Olha só que coisa linda, mano. Olha isso, galera. Olha a cor desse carro batendo no sol, mano. Olha isso aqui. Vamos, mãe, vamos acelerar agora um pouco? Vamos lá. Vamos? Vamos. Só um pouquinho. Vamos lá. Nossa, o som dela é muito gostoso, mano. É, mano, tá experimentando o carro aqui, ó. Tipo, ele parece ser um pouco pesado. Ele lembra um pouco um Camaro, né? Ainda mais que é V8, né? Agora que a gente pula, você vai sentir que parece que ele... Entendeu? Mas ele é muito no chão. Mas ele nada, precisa de balanceio, porque ele tem muito... Ah, mas a parada do conversível também, o somzão assim, hein? É, diferenciado. E ela tem um pouco diferenciado também. Meu Deus! Fica uma passo aqui no pau, hein? Olha lá, ó. É isso, mano. Tô experimentando aqui o carro, tô... E a gente fica meio tensa, né? Nossa, não, tem toda aquela questão, né? De... Dá um certo medo, né, mano? Não é um carro barato também, mas... Nossa! Essa desidão é muito louca, mano. Vamos dar uma aceleradinha agora de leve, mas é só um... Tá tomando de cinto. Tá tomando tranquilo. Só vamos ouvir o rombo. Vou reduzir pra primeira, porque não é negócio de... Nossa, que coisa gostosa, mano. Que som louco, né? É, mano. Parece um carro confortável, gostoso... Conversível, né, mano? E aí? Eu gostei. Tô demais. Legal? E aí, mãe? Eu gostei. Minha mãe... Só minha mãe não gosta muito de velocidade, tá legal? Então ela fica em choque. Eu gostei. Eu queria pegar uma retona pra gente acelerar. Ai, meu Deus. Mano, aqui na parte de cima dos supercarros, mano, tá... Então a parada que é um simulador, tá ligado? O Renan tá no simulador de estoque carro. Você consegue ver ele lá dentro, ó. O carro treme inteiro. E agora eu vim aqui na Fórmula 1, mano. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho um sonho de andar numa Fórmula 1 real, tá ligado? Eu acho que esse aqui é o mais próximo do meu sonho. Então, mano... Mete marcha aí, mano. Olha isso, mano. Tá, porra. Vai tomar a mão aqui, depois eu pego as duas. Ó. A bagulha é louca, filho. Tá, porra. Já peguei o jeito. Olha, mano. É drift de Fórmula 1, mano. Ó. Bati. Ah! Foram-se alguns milhões de patrocínio embora. Mano, que bagulho louco. Ó, galera, eu tenho uma parada aqui que é fazer a mão de cera. E eu vou fazer o assim, ó. Faz. Comemoração as thumb do canal. É as thumb. Agora é quentão, mano. Agora sofre na cera. Agora é a cera. Tá quente? Não, não. Tá quentinho, mano. Pela cara do... Tá armando e dedo, Ravão? Tá armandizo? Não, não queria tirar a mão. Quem disse tem que estar com o dedo grande e o resto pequeno. Olha que piensa. Bom? Nossa, que coisa feia, né? Tá muito estranho, mano. Filho lá. Tá gostando, né? Sim, tá gostando. E aí... Latex é o nome disso? Eu vi que eu recebi. Você fez uma também, não fez, Dani? Sim, calma aí, já. Isso aqui eu vou dar para o tia, mano. Vai começar no final, né? Tá peitando a mão de dedo. Parece o Hulk. Olha que a mão cresce, né, mano? Olha lá, olha o casal lá que bonito, olha. É... Eu posso mais com você, Renan? Mais um? Vamos fazer, então. Puxa, agora a gente tá no final, né? Do processo. É muito estranho esse negócio, mano. Ficou legal assim. Relaxa, relaxa. Ai, meu Deus. Eu tenho essa mesma dificuldade às vezes, sabia? Sério? E de repente, no meio da casa de cera, eu encontrei. Mas ele não estava sozinho. Ele estava com todos eles. Olha que sala sinistra, mano. Fiz que... Ui! Ó! Meu Deus do céu, olha aí. O Thiagão ia gostar disso aqui, ó. Feiador. Louco, né? Barro e feio da pê. Parece... Quando os meninos lá de casa acordam. Louquei, mano. Essa caseira eu gostei também. Nervoso, mano. Eu fiz duas mãos de cera. Uma para mim e uma para o Thiago. E é isso, mano. Neta só. Tem uma coisa para ter. Tem tudo atrás de mim, Thiago. Bora. Agora a gente veio aqui no andar de cima, que tem umas Harder, tá ligado? Harder, sei lá. É um estilo de moto que eu estou começando a curtir, galera. Eu acho que eu vou comprar uma, tá ligado? O Boquinha recentemente comprou uma 883, tá ligado? E eu acho que eu vou embalar junto com ele, mano. Eu vou comprar uma para virar tipo a moto dos caçadores de lenda, tá ligado? Ó. O que o Boquinha comprou foi exatamente essa moto aí que vocês estão vendo, galera. Uma 883, ó. Eu andei esse giro e deixou ela comigo. E, mano, eu me apaixonei. Então, eu estou pensando seriamente em comprar uma Harley dessa para ser tipo a moto dos caçadores de lenda. Eu não sei, mano. Vamos ver. Mas é isso, mano. Que coisa linda, mano. É muita moto. Lógico que, tipo, eu não vou ficar aprofundando em cada passeio que a gente vai fazer, tá ligado? Eu estou mais fazendo um resumo. Vai que alguns de vocês venham aqui para a gramada algum dia. Então, vocês já pegam mais uma base do que fazer aqui, tá ligado? Mas é isso, ó. Quem gosta de moto Harley, essas coisas, vai se identificar muito e vai curtir vir aqui, mano. Tem tipo um bar aqui no meio também, para tomar uma. E é isso, mano. Vou agora olhar todos os detalhes, porque eu sou apaixonado por detalhes, mano. Bom, galera. Hoje vamos nos despedir desse hotel-spa maravilhoso, dessa vista maravilhosa. Pode não parecer para vocês aí, foi rapidão, tá ligado? O vídeo foi rapidão. Mas já se passou uma semana, uma semana de férias, mas a gente estava organizando essas coisas para ir embora, né? Infelizmente, não queria não. Uma semana, mas deu um azar assim no final, mas a gente vai voltar aqui ainda de novo. É, não, vai ter outras oportunidades de voltar aqui. É, aqui deu bandeira preta, fechou tudo. Mais nada está funcionando. Então, a gente acabou ficando mais no hotel, assim, nos últimos dias. Mas foi bom descansar, que nem eu falei, galera. Essa viagem, ela foi para, né mano, dar uma acalmada, dar uma descansada, dar uma... Encher as energias de volta, porque vai ter a casa nova, tá ligado? É, no comecinho já do mês que vem. Então, eu tenho que estar preparado para essa grande mudança, esse grande evento. Porque, mano, não é uma casa simples, a gente vai se mudar agora para uma mansão, tá ligado? E eu não sei se eu estou pronto, tá ligado? Ah, Renato, mas é coisa boa. Mas, mano, a cidade mata muito, tá ligado? Nossa, dá muito bagulho, muito acelera o coração, falta ar, tá ligado? Porque é uma mansão que agora a gente vai morar, tá ligado? Tem muita responsabilidade também, muita coisa nova, muito... Uma palavra que eu nunca imaginei na minha vida, então eu precisava disso aqui para dar uma... Não, mano, carregado na estratégia, eu falo que não foi o suficiente, né? Apesar de uma semaninha dessa... Um mês ou menos, né? Mas... Mas é, como você falou, tipo, a casa nova vem novas responsabilidades, né? Então, a gente não ia precisar, e fez o certo não ter vindo aqui... É, eu vou dar uma moto que eu sabia Londrina ainda, vou... Eu vou arrumar algumas coisas ainda, que eu acho que está pendente, tá ligado? Tem que eu saber muitas coisas. E é isso, mano, vamos voltar agora para Londrina. Aliás, a gente vai... Antes da gente ir para Londrina, a gente vai passar em um lugar que fica bem perto. Tem uma lenda, tá ligado? Que é aqui pertinho, de Gramado. Que eu não posso deixar de passar lá, tá ligado? Que era uma das metas nesse ano para a gente ir lá. Então, vamos aproveitar e já concluir uma meta, né? É, tá aqui mesmo. Segredo, né? É, tá aqui mesmo. Então, vamos partir para lá. É. Vamos passar lá, é pertinho, tá ligado? É um 100 km daqui, então vamos aproveitar lá. É isso, vamos tornar suas coisas e vamos embora. Prontinho. O pessoal tudo ali se preparando já para nós ir embora. Chegou a hora. Descansou, pai? Descansei bastante, gente. Tem que ir lá, descanso. Agora tu falou que mais descansou. É isso, mano. Vamos pegar agora a estrada. Ainda estou... Olha a cara bonita, ó. Olha lá. Opa! Desculpa. Aí visitou vários lugares, tirou várias fotos que eu falei. A gente só não conseguiu nos... Nos bagulho mais doido porque fechou. Mas, mano, tá tudo bem. A gente vai voltar aqui ainda. Não é a última vez que a gente vai vir, né, mano? E é isso, é. Essa foi a nossa viagem gramada agora, mano. São 1000 km de estrada. A primeira gente vai passar na lenda, mas é 1000 km de estrada voltando. Não tem nada demais para filmar. E é isso, mano. Se você gostou do vídeo, mano? Foi um vídeo mais tranquilo, né, mano? Mais viagem em família. Não teve nada de um bagulho doido. Mas, assim, eu mostrei um pouco das férias. Eu mostrei que... Família mesmo. Hã? Família. É. Eu mostrei que independente da pessoa que você seja, tá ligado? De onde você esteja, você precisa descansar, tá ligado? Todo mundo precisa descansar. Então, mano, eu não descansava fazia anos. Então, é isso, mano. Tamo junto, mano. É nóis e fui! Tem. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Obrigado.